Para você que está vendo as notícias do Piauí Notícias, não perca tempo, vem para o Paraíba e aproveite. A Black Friday Paraíba já começou a maior sexta-feira esperada por todos os clientes e amigos. Na Black Friday Paraíba, vem aproveitar. São móveis, eletrodomésticos, informática, tecnologia e ainda confecções com desconto de até 70%. Olhando as notícias do Piauí Notícias, vem para o Paraíba, corra e aproveite a maior Black Friday da história no Paraíba.